Salve, salve, gente! Agora é vídeo bom! Começando mais um vídeo aqui para o canal, meus amores! Gente, e aí hoje é o que? Um recebido, né? Que uma empresa aí mandou pra gente, ó! Aí tá ficando importante, hein? Aí ganhou um recebido, gente, de produto de casas, né? Isso, um vídeo bem! Aí não sabe ainda o que tá aqui dentro. Então estamos muito felizes. Porque aquele negócio, quando você casa, a alegria de você é ganhar coisa de cozinha, né? É a maioria das coisas que você tem que comprar as coisas de cozinha da casa. É alegria. Estamos muito felizes. Gente, a gente vai deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, a empresa que mandou pra gente, isso é a ZR, tá? Ela é ZR, produto de diversão, tá certo? Gente, eles estão começando agora, tá? Então... Precisa muito dessa força aí de vocês, né? Estou começando agora no meio de internet, né? Então tá precisando muito de uma força. Então eu convido vocês, né? Que vá lá no Instagram. E siga lá e fique aí que vem pro canal Andrelin, que aí vai ficar muito feliz, tá? Vai ajudar demais a gente, demais. É isso aí. Bora lá abrir agora. Vamos ver o que a ZR mandou pra nós. Vamos ver o que a ZR mandou. Vamos ver o que a ZR mandou. Abrimos, gente. Depois de duas horas, tá? Abrimos, né? É o que a ZR mandou pra gente. Abra. Deixa eu puxar aqui. Como vocês sabem, é de cozinha. Bacia de cozinha. Ah, não senta. Olha, gostei dos copos. Maneiro. Pra tomar cachaça é bom demais. Vai lá, gente, o Instagram deles aí. Olha, lindos os copos. Amei. Não é massa, mano. Olha, tira aí. O problema é tirar. Tudo aqui é difícil, não? Opa! Lobby, vai a mão desse. Eu vou dar ele. Aff. Olha que lindo. Amei, irmão. Apenas não tu quebrar, amor. É, se eu apertar de mão, eu quebro. Tá? Aí eu dou um, dois, três, quatro, cinco. Cinco copinhos desse. Vamos lá. Olha que a gente tava precisando dessas figelas pra fazer receita, gente. E veio duas. A gente tava precisando muito que a gente tava colocando receita pra vocês. E a gente precisa desse aqui pra botar porção de coisas, né? Isso aí. Duas dessas. Adorei, adorei. Paninho, ó. Eu acho que você já veio quebrado. Ah, o correio. Tá o correio. Tá aqui, gente. Tá o correio. Vem quebrado o negócio. Tão bonitinho, hein? Foi o homem, eu acho. É, isso aí na maldade. Aí eu tinha nada, não. Mas, assim, obrigada. A gente fazer o quê? Isso aqui é o quê? Olha, gente. Um ralo. Isso aqui é de colocar dentro da gente. Bucha. A gente tem que bucha. Isso? Sabão. Olha, gente. É tudo em prástico mesmo. Massa. Olha isso. É porque aqui não quebra. Oxa, amei. Tô armando esse marinho ali, ó. Olha, tem uma facinha, mãe. Pra eu botar caldinho, hein? Dentro. Ó. Amei. Parece que veio no tempo certo. Na hora certa. Foi. Opa, isso. É do quarto. É do que a gente não compra mais. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Esse corredor, né? Muito bom mesmo. Consegui alguém? Sei lá. Tô tentando adivinhar. Pimenta do reino. Ah, mas pimenta, não. Nada com pimenta. Mas é da gente, ele bota o piquizé dentro, né? Ó, gente. Coloral. Eu tô encantada com esse negócio. Tô bonitinho, rapaz. Esse corredor. É bom. Aí tem um só. Fica com dor aí agora. Os pratos, gente. Vem prato aqui. Olha pra isso. Vem prato. Ele trabalha mais na área de plástico. Do jeito que eu tô vendo aqui. É mais plástico. Cozinha. É bom. E vem prato de duas qualidades. É bom. Bastante legal. Olha aqui, ó. Tá quase não. Mas é prato. Agora fala que não. E é bom vocês terem umas bacinhas dessas em casa. Porque não quebra, né? Principalmente quando a gente for pescar, né, gente? A gente gosta de pescar, como vocês sabem. E leva. De plástico. A gente tem uma dessas sendo de coisa. Tá ligado? De porcelana de pó pescado. Porcelana de pó. Mas tem uma dessas quase igual. Porque a porcelana de rica é bem grossa, né? A daqui é bem pobrezinha. Vê três dessa aqui. Isso aqui veio um bocado. Isso aqui veio quatro. Massa, massa. Vê quatro dessa. E essa aqui, ó. Vê três. Isso aqui serve pra quê? Sabia que eu não sei. Mas pode botar um jarro em cima. Não, menina. Isso aqui é pra botar... O quê? Bota arroz, macarrão, cuscuz. Bota o que quiser, né? Não, gente. É da renta e a gente faz o que quiser com ela. Mas, menino... Isso legal. Bom pra pescar. Vê essas duas bacinhas aqui também, ó. Que é bom pra colocar na geladeira, né? Isso aí é bom pra geladeira. Coentro, com feijão, arroz. Muito bom. Amei. Vê aí. Bota, bota, bota. Bota moral, hein? Zé aí, bota moral. Menino, vai ter isso, foi? Que isso? Eu queria isso mesmo. Seria o quê? Pode descascar as coisas. Eu jurava que era um rapador de surrata. Não, sem brincadeira, de pronto. Mas, gente, é pra descascar as coisas, ó. Legal, não? Pronto, agora não tem desculpa mais, não. Porque toda a gente que vai descascar... Eu já vou sair daqui a pouco. Eu corto um pedaço de coelho bem grande, gente. Vê pano de pratos, que aqui é uma coisa que não existe, né? Aqui o pano de prato é a roupa. É, pega as camisas ré, bota de pano de prato. Aqui, graças a Deus, quando acaba a camisa, você sai pra tudo aqui. Vamos lá. Veio quatro coisas de prato. Pano de prato. O que mais veio? Muito obrigada, ZR. Ó, você ajudou um bocado. A ZR, produtos diversões. Vê aí. Menino. Pô, é pra fazer receita pra vocês. Até que fim. Uma colher. Porque a gente tem uma de pau, sumiu. Agora, vocês todos reclamam, agora a gente tem, ó. Tá? Tá vendo? Isso aqui é paquetezinho, tipo dor de pia, hein? Isso é pra lavar o banheiro. Hã? A coisa de lavar o banheiro. Ui, até com banheiro. Vem, vem. Gostei. Legal. Isso aqui, a coisa, a escovinha pra lavar o banheiro. Não existe. Eu pensei que era aquela escovinha pra fazer nas costas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tem mais aqui. Muito legal. Olha, a gente trabalha tão bem, gente. Ó, com pente. Eita. Ai, você viu? Cadê o outro pra mostrar? Eu queria mostrar o outro. Eu vou dizer aqui a vocês, como é que tá a situação. E aí, mas a vizinha. Vou lhe mostrar. Uma coisa que se some aqui, minha gente, é pente. É isso. A gente pode comprar uns 10 pente que sempre se some. A Zé, a gente acertou, viu? Acertou em mandar isso aqui tudinho, vizinha, senhora. Eu fico doida de plébacinho pra pescar. Eu tô querendo pescar, né? Eu vou pescar, né? Dentro do mar até o meu do bairro. É porque a gente, né, mostra de... Olha! Só coisa boa. Só coisa boa, só coisa boa. Isso é umas conchinhas. Uns conchinhas pra mexer, é bom demais. Não. A gente tem que ir comprar um negócio desse jeito, não compra mais. A gente não vai comprar mais nada, né, gente? Que já ganhamos, graças a Deus, a empresa que mandou pra nós. A gente tá muito feliz. Vocês terem lembrado da gente, né? Mandado pra gente, não é? Vai lá no Instagram, não esqueça. Vai lá no Instagram deles, gente. Vai dar uma força de agência pra gente. Ó, essa aqui é essa estampinha daqui, ó. Ih? Tá vendo? Essa estampinha dessa bacinha. Oxe, mas a gente já ia comprar isso pra fazer umas receitas pra vocês. A gente já não compra mais. Eu pensava que essa bacinha vinha sem tampa. Vamos lá, que é isso aqui. Negócio também de pegar feijão, sei lá, de carne. Né? Macarrão, não? Não, macarrão, não. Essa daí eu não sei nem como é que é. Eu não sei. Tá achando legal também. Amei. Amei. Isso aqui é o quê? A estampa de quê? Aqui. Pronto. Tem mais aqui ainda. Tem um salzeiro. Isso é salzeiro, eu acho, né, gente? Ó, eu falei também esse negocinho aqui, ó. Aqui, cura ainda. Que é de... Isso aqui é de sal. E esse aqui é de... Como é que é negócio? Palito de fogo. Palito de fogo. É palito, menina. Palito de dente. Ó, gente, agora é muito massa isso aqui, ó. Eu acho que bota o tempero e joga assim. Isso é bom pra botar sal. Isso é orégano, ó. Menino como tá bonitinho o negócio aqui. Gostei. Mas eu vou dizer o mais que eu gostei de vocês. Eu gostei de todos. O mais que eu gostei foi esses copos. Sim. As bacias, essas bacias daqui... De que eu gostei logo de tudo. E esses daqui assim? Eu acho... O mais que eu achei assim mimar, mimoso, mimoso mesmo, foi esse negocinho aqui, ó. O mais simples eu achei. Sabe por quê, gente, isso aqui? Porque aqui você bota um caldinho, né? Um caldinho de qualquer coisa e, ó, toma em cana. Isso aqui tá muito bom, isso aqui. Os copos... Eita, que agora toda festa eu vou com um bicho desse. Ah, se não vai mesmo. Por que eu não vou? Porque tu não vai por causa que tu quer. Tu se lembra que aqui é metade, é metade? Eu sei. Pronto, fica com as fornadeiras ali pra lá e deixa pra cá. Que não, gente? Tem dois mil doiteu. Três mil doiteu. É, que lindo. Você tá pensando em seu palão, é besta? Eita, gente. Mas, não, olha. Mostra aí o povo aí direitinho. Gente, essa força eles, mais uma vez, pedindo a vocês aqui, tá? Porque isso também ajudou muita gente. A gente já vai guardar pra casa nova, tá? E quando a gente faz assim, quando a gente ganha um mimo, né? Isso aqui vai ser guardado, hein? Isso aqui vai ser guardado. Tudo que a gente vai ganhar, né? A ganhar assim, né? Algumas pessoas mandam pra gente, algum mimo, alguma coisa. A gente vai guardar. Agora a gente vai lá na casa, né? A gente vai ver as coisas. Porque aqui nessa casa... Parece que é o que eu levo. Aqui some tudo. Tudo. Some copo, quebra copo, quebra culé. Quebra culé. Some culé, prato, tudo. Então a gente... Ai, que pena, gente. Que pena. Pra aqui, ó. E é uma coisa que aqui em Bacira eu não tenho. É pano colorido. Tem. Tem? Aonde que eu não vejo? Rapaz, ele quebrou. O mais bonitinho. Só é branco, 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 branco. Vou botar Duraprox aqui. Tu bota Duraprox e cola, senão tu mete fita assim e me dá um jeito. Não dá o café. Gente, eu se for ouvir. Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso aí. Gente, vai lá no Instagram deles. Que é a ZR Produções de Ucrânia. ZR Produtos Diversões. Peraí, peraí. Diversão. A ZR Produtos Diversão, tá, gente? Vocês vão lá. Dá essa força lá. Porque quem sabe ele não manda mais coisa também. Mandaram muito coisinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Olha, olha que coisinha. São de prástico, né, gente? Muitos vão dizer, ah, não sei o quê, não sei o quê. Mas graças a Deus que ele manda... É o que a gente precisa de plástico, é porque não quebra? É, mas mostra a minha cara ali, por favor. Caiu a bacia aqui. Já tá quebrando? Caiu. Deixa eu aumentar mais uma vez aqui. Então é isso aí, tá, meus amores? Esse foi o vídeo. Esse foi recebido. Da empresa que mandou pra gente. Eles estão começando agora, como eu disse. E, gente, é muito importante vocês irem lá no Instagram deles e dizer... Chama eles lá, como não tem como dizer. Vem através das meninas do canal Andrelin pra dar aquela força lá a gente também e a eles. A gente conta com vocês, tá? Vocês que estão fazendo isso com a gente, tá, gente? Pra alguns pode ser pouco, mas pra gente é muito. É, realmente. A gente tá vendo que o nosso trabalho tá dando... Coisas... A gente tá dando coisas maravilhosas a gente, né? Fiquem todos com Deus. Esse foi o vídeo, tá? Tchau, gente. Eu vou inaugurar o copo. É bom pra beber leite. Leite? É bom pra beber cerveja, gente. Uma cervejinha aqui, geladinha. Ô, delícia. Amei. Tchau, leite!